Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é um logaritmo. Mas antes, eu quero dizer para você que lá no canal tem uma playlist que chama o que é da matemática. E nessa playlist está cheio de vídeos iguais a esse, curtinhos, que fala rapidinho o que é cada coisa. É uma teoria rápida, né? E nesse aqui eu vou falar o que é um logaritmo. Você sempre trabalha um log e tem muita gente que sabe calcular, mas muita gente não sabe o que é. Sabe calcular, mas não sabe o que é. Assim, por exemplo, você sabe quanto que é o log de 8 na base 2? Olha lá, não é 3. Ai, Val, eu nem sei por que é 3. É porque quando tem um log, né? Assim, a na base b é igual a x aqui, por exemplo, né? Aí a gente faz um negócio assim, uma operação desse jeito. A gente pega essa base, eleva aqui e obtém o resultado. Então, isso aqui fica assim, b elevado a x igual a a. É a definição de logaritmo essa. E pela definição já dá para perceber o que é um logaritmo. O logaritmo é o expoente. Olha lá, é um expoente. Esse expoente da base b. Olha lá, a base, não é a base? Base. Por isso que aqui chama a base do logaritmo. Esse cara aqui chama-se logaritmando. Logaritmando. E esse chama exatamente logaritmo. O logaritmo é o expoente. Então, logaritmo é o expoente. É. Pronto, morreu. Então, quando você se depara com esse tipo de equação exponencial assim, ó, ó, tá vendo? Negócio assim, você precisa descobrir esse expoente. E nesse caso, não dá para resolver como uma equação exponencial simples desse estilo. Lembra assim, ó, 3 elevado a x igual a 81. Aí esse aqui é simples, essa. Porque basta você fatorar 81, fica 3 à quarta. Aí você fala, ah, x é 4. Beleza. Agora, nesses casos, ó, onde as bases não dá para deixar igual, né? As duas bases. Então, a gente tem que usar o logaritmo para esse expoente cair. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa se fosse o log de 2 na base 10. É o x. Pode ver, ó, 10 elevado a x igual a 2. Não, então, para resolver esse tipo de equação, a gente usa o logaritmo, né? E você fala, ó, mas quanto que é esse log, esse expoente aqui na base 10 para dar 2? Então, esse log de 2 na base 10 não dá para calcular igual esse. Aqui é o 2 ao cubo é igual a 8. Não dá para calcular, né? Mas, quando ele aparece, e ele aparece assim, só, né? Porque na base aqui 10 não precisa colocar, quando a base é 10. O cara te dá isso aqui. É aproximadamente isso. Log de 2 na base 10 é 0,3010. Se você fizer na calculadora, né? Usar a parte científica virando ela, celular no caso. Se você fizer 10 elevado a 0,3010, vai dar 2, aproximadamente. Beleza? Então, o logaritmo é um expoente, ok? Que você não pode se esquecer. Quando tem um negócio assim, você tem que elevar essa parte, que isso aqui é um expoente. Esse resultado é o logaritmo, que é o expoente. Não pode multiplicar, igual muita gente faz aí nas provas, ok? Beleza? Se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Esse vídeo aí fala mais de logaritmo, outras propriedades, tudo aí. Dá uma olhada. Falou!